Uma fábrica de mosquitos, fábrica de mosquitos, aqui no Brasil, está prestes a liberar 5 bilhões de mosquitos infectados no país inteiro pela primeira vez na história. Pessoal, isso aqui parece até ficção científica, mas é a realidade, isso realmente está prestes a acontecer. Porque a verdade é que ninguém gosta de mosquito. Primeiro, porque eles fazem aquele barulho insuportável, e segundo, que eles são os animais mais letais para seres humanos. Então, o animal que mais mata seres humanos não é o leão, não é o tubarão, não é o cachorro. O animal que mais mata é o mosquito, por conta das doenças transmitidas por eles. Então, para você ter uma ideia, os mosquitos matam cerca de 750 mil humanos por ano. Os humanos, entre si, matam cerca de 475 mil. As cobras, 50 mil. E os cachorros, 25 mil mortes por ano. Então, o mosquito é disparado muito longe, o principal assassino, o principal animal assassino de humanos. Então, antes da gente entender por que eles estão querendo liberar 5 bilhões de mosquitos, e por que alguns cientistas querem fabricar ainda mais mosquitos, nós precisamos responder uma pergunta muito importante. Será que a gente não pode simplesmente destruir todos os mosquitos do mundo, exterminar, eliminar os mosquitos da face da Terra? Será que a gente não pode fazer isso? Ou será que isso geraria um desequilíbrio ecológico imenso a ponto de causar prejuízos para nós, seres humanos? Teve um artigo publicado em 2010 na revista Científica Nature, que concluiu que os impactos para os humanos seriam muito pequenos se os mosquitos fossem exterminados. Porque poucas espécies consomem mosquitos, como os pássaros, peixes, morcegos, mas ainda assim, mesmo que essas espécies consumam os mosquitos, elas poderiam substituir essa fonte de alimento. Mesmo alguns mosquitos atuando como polinizadores das flores, nós realmente não precisamos de mosquitos para nada. Das 3.200 espécies conhecidas de mosquito, apenas 200 ficam humanos, então talvez pareça um pouco injusto eliminar todos os mosquitos da face da Terra. Só que, por outro lado, eles também transmitem doenças. Então, malária, que são 250 milhões de casos por ano, sem falar de dengue, zika, chikungunya, febre do oropouche, febre amarela. Então, o mosquito, ele é realmente, embora pequenininho, ele causa problemas muito grandes. Só que, pessoal, por que, por mais que exterminar os mosquitos pareça benéfico para nós, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro, isso é realmente possível? Será que a gente conseguiria eliminar todos os mosquitos da Terra? E segundo, qual seria o real impacto ecológico disso? Porque aquela revista, aquele artigo que eu citei, é um artigo de hipóteses, onde nós estamos levantando possibilidades e não realmente vendo o fato acontecendo na nossa frente. Mas, em relação à fábrica de mosquitos, criar novos mosquitos parece maluquice, né? Quem acha que parece maluquice? O que você acha dessa fábrica aqui no Brasil que está querendo fabricar mosquitos contaminados e liberar por todo o nosso país? O que você acha disso? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários a sua opinião sobre essa fábrica de mosquitos infectados, que eu vou explicar o porquê que eles estão querendo fazer isso. Vamos lá. Os cientistas descobriram uma possibilidade de interromper a transmissão de doenças pelo mosquito sem a necessidade de exterminá-los. E eles acreditam que isso seja possível por conta de uma bactéria chamada Volbachia. W-O-L-B-A-C-H-I-A. A Volbachia está relacionada à biologia do mosquito há cerca de 100 anos, mas só recentemente ela recebeu maior atenção, porque os estudos mostraram que os vírus transmitidos pelo mosquito, o vírus da dengue, chikungunya, febre amarela, zika, ele não se prolifera tão bem nos mosquitos infectados com a bactéria Volbachia. E eles explicam isso porque a Volbachia acaba competindo com os outros patógenos, ou seja, a Volbachia é um patógeno, uma bactéria, competindo com outros patógenos, com o vírus, e impede que o vírus se prolifere. E uma vez o vírus não se proliferando no mosquito, as chances desse mosquito contaminar alguém seriam menores. Em tese, liberando os mosquitos infectados com a bactéria Volbachia na natureza, eles também contaminariam outros mosquitos selvagens. E aí, então, o que acontece? Se um macho infectado cruza com uma fêmea não infectada, os ovos dessa fêmea não eclodem, não nascem. Se o macho não for infectado, mas a fêmea for, os ovos vão eclodir, mas as larvas estarão infectadas com o Volbachia. O mesmo que acontece se tanto o macho quanto a fêmea estiverem infectados. Depois de algumas gerações de mosquito, o número de mosquitos infectados com o Volbachia cresceria rapidamente. Eles já fizeram isso em 14 países. E um resultado muito interessante foi na Indonésia, que essa medida teve uma eficácia de proteção contra a dengue de 77%, o que significa um risco quatro vezes menor de contrair a doença. No último estudo publicado sobre o caso, que foi realizado na Colômbia, e publicado no final do ano passado, em 2023, o número de casos numa cidade da Colômbia caiu em 95% a 97%, que foi a menor taxa nos últimos 20 anos. Enquanto isso, enquanto nesse local, onde eles soltaram os mosquitos infectados, o número de casos foi 97% menor, o resto da América Latina teve o segundo pior ano no quesito casos de dengue, desde 1980. E esse projeto começou na Colômbia em 2015. Então, pessoal, se esses estudos realmente estiverem de acordo com a realidade, sim, parece que essa medida com os mosquitos infectados com o Volbachia é algo positivo, é algo que trará benefícios pra gente. Agora, os cientistas estão buscando como liberar os mosquitos da melhor forma possível em locais maiores, como o Brasil. Porque dengue, zika, chikungunya, essas arboviroses como um todo, são grandes problemas aqui. Então, eles estão trabalhando pra construir uma fábrica capaz de produzir 100 milhões de mosquitos por semana e liberá-los em diversas cidades brasileiras. Mas, pessoal, aí surge aquela dúvida, que eu acho que muitos que estão assistindo devem ter também. Será que os humanos não podem ser infectados pela Volbachia, pela bactéria que está infectando o mosquito? E a resposta é a seguinte. Atualmente, cerca de 50% de todos os insetos estão infectados com a Volbachia. Inclusive, o Culex, que é o pernilongo comum que não transmite a dengue, aquele pernilongo que você tem na sua casa aos montes, ele costuma, sim, também estar infectado pela Volbachia. Então, ao que tudo indica, essa bactéria não representa risco para humanos. Pelo menos até o momento, não temos relatos de doença transmitida, de doença Volbachia transmitida de mosquitos para humanos. E atualmente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, está também avaliando a possibilidade de utilizar essa tecnologia em outros países como uma medida complementar para combater infecções pela dengue. E isso pode ajudar a reduzir muito o caso das outras arboviroses. Pessoal, se os dados desses estudos aqui, mais uma vez, realmente estarem de acordo com a realidade, o que muitas vezes não está de acordo com a realidade, mas se estiver de acordo com a realidade, tudo indica que é uma estratégia bastante interessante ter esses mosquitos infectados pela Volbachia. A gente não sabe qual será a consequência disso no futuro, mas, ao que tudo indica, parece ser algo positivo. E aí, o que você acha? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários a sua opinião sobre os mosquitos infectados pela Volbachia. Enquanto isso, pessoal, curta esse vídeo aqui também, porque isso vai ajudar outras pessoas a também terem acesso a esse conteúdo super interessante. imagina se a gente consegue reduzir o número de casos de dengue, o número de casos de zika, de chikungunya, de febre amarela, de ouropous, todo mundo ia sair ganhando, não é? Então, curte esse vídeo, compartilha com o grupo do WhatsApp, faz um comentário e também dá uma nota aqui, o que você acha desse vídeo? De 0 a 10, o que você achou? Achou muito bom? Achou muito ruim? E vem fazer parte aqui também do canal? Se inscreve aqui agora no botãozinho preto e ativa todos os sinos das notificações. Se você quiser descobrir como melhorar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, seu peso, sua ansiedade, seu sono, sua saúde dos rins, sem médicos, sem medicamentos, sem exames, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, que o link tá aí, é o primeiro link da descrição e o link fixado nos comentários, porque esse livro, as informações contidas nele, vão ajudar você a adotar o melhor estilo de vida do mundo. E esse estilo de vida, ele vai te ajudar a controlar a pressão, diabetes, colesterol, vai te ajudar a prevenir doença renal crônica, infarto, má circulação, derrame, câncer, ou seja, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter o melhor estilo de vida do mundo e ter uma vida com mais saúde, mais disposição e mais energia, sem precisar gastar dinheiro com o médico, com o exame, com o personal trainer, com o nutricionista, enfim, tudo o que você precisa para ter o melhor estilo de vida do mundo. Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu Código da Longevidade sem hábitos para passar dos 100 anos.